Boa noite a todos os meus alunos de segundo ano. Estão com saudade da professora de arte? Será que estão? Eu também estou com saudade de vocês, viu? Estou pensando aqui, né? Dona, posse no banheiro! Dona, posse no banheiro! É, saudade dessas palavrinhas mágicas! Gente, é o seguinte, eu fiz esse vídeo para o segundo ano. Como eu já tinha trabalhado as cores do arco-íris com vocês, eu resolvi, era a continuidade da nossa aula que eu ia dar agora para vocês, nessa semana que nós não estávamos na escola, né? E agora, essa aula de hoje é sobre arco-íris, mas depois também temos um complemento dessa aula, que é o jogo de memória das cores. Tá bom? Então vamos lá! Vou pintar o arco-íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Se está feio, dividido Vai ficar colorido O que importa nessa vida é ser feliz Com o azul eu vou sentir humilidade Com o naranja tem sabor de amizade Com o verde eu tenho a esperança Que existe em qualquer criança Enfeitar o céu Nas cores do amor O amarelo O amarelo, o sorriso pra iluminar E vejo o sol dentro do seu lugar Que brilha dentro da gente Violeta, mais uma cor que já vai chegar O vermelha pra completar O meu arco-íris no ar Toda cor tem sim Uma luz e uma certa magia Toda cor tem sim Emoções em forma de poesia Toda cor tem sim Uma luz e uma certa magia Toda cor tem sim Emoções em forma de poesia Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vou pintar o ar com íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Se está feio, dividido Vai ficar colorido O que importa nessa vida é ser feliz Com o azul eu vou sentir tranquilidade Então agora nós vamos fazer o nosso jogo de memória Eu peguei um papelzinho simples Certo? E dobrei ao meio E passei só Passei a cola Bonitinho Fechei E ele ficou um suporte bem durinho Uma superfície durinha Certo? Desse papelzinho Eu tirei Eu fiz um montinho Fiz bastante aqui Fiz bastante Eu coloquei Duas pipas Três coraçõezinhos Duas sombrinhas Duas borboletinhas Duas flores Tudo em parzinhos Tudo eu fiz em duas Né? E ó Dois coraçõezinhos de lado Na lateral Ainda O que eu fiz Dois gatos Preciso de fazer o narizinho Dois gatinhos E dois corações Estão vendo? Agora Na hora da pintura Eu tenho que me preocupar De fazer Elas todas iguais Por exemplo Se eu pintar o coração de rosa E esse jogo Pessoal Agora Vocês podem até brincar Com os irmãozinhos De vocês Esse joguinho de memória É muito legal Pra gente brincar Porque Foram feitos Por vocês Não teve custo nenhum E ainda Vocês fizeram arte Eu vou pintar a forma E eu vou pintar o fundo Estão vendo? Então Todas as figuras Têm que ser pintadas Exatamente iguais Viu só? Agora Olha só Quantas figurinhas Vocês vão ter Pra pintar Já imaginou? Terminando É só brincar E se divertir Hoje Foi a nossa aula De confecção De Jogo de memória Dando Ênfase Na importância Das cores Beijos a todos Até a próxima Toda cor tem sim Uma luz De uma certa magia Toda cor tem sim Emoções em forma de poesia Toda cor tem sim Toda cor tem sim Toda cor tem sim Toda cor tem sim